Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4, aqui no canal do The Machine+, que eu vou fazer com vocês comigo. Galera, eu preciso dar um jeito nisso aqui, tá? Mas antes de dar um jeito nisso aqui, você só... Não, você pode vir pra baixo. Será que você vai vir pra baixo ou você vai vir pra cá, pra Riga? Não sei. Não vou esperar pra ver. Quero ver o que esses caras ali vão fazer. Não vou enviar meu tratado de paz ainda, não. Poderia enviar, mas não vou, não. Então, galera, antes de mais nada, eu quero pedir pra você, tá? Você aí, se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, tá? E se você curte conteúdo de estratégia, a hora é essa. Se inscreva, fico por dentro de todo o meu conteúdo, deixa aquele like aí. Deixa eu passar isso aqui pra Polônia de volta. Isso aqui também. Prússia e Polônia. É isso. Perder do Katz por menos 2 na sua Reste ou ganhar 5 de legitimidade. Perder do Katz por menos 2 na sua Reste. Isso aqui me parece muito interessante. Não quero te pedir aquele like e se inscrever no canal. É isso. Já pedi, meu querido. Obrigado. Civil disorder na Bohemia. Oh, God. Oh, God. Acho que esse cara aqui não dura até 3, né? É, não durou. Vamos bater em retirada aqui porque a Bohemia que lide com isso. Vamos bater em retirada aqui que eu realmente não quero. Sim, eu consigo sair daqui, né? Ok? Vou sair daqui porque eu realmente não quero lidar com a Bohemia. E esses caras... Eles foram pra cima do Exército da Bohemia exatamente como eu queria. Ah, é Bohemia. Adoro. Melhor que isso. É só 2 dias, cara. Ah, de verdade. Deixa eu passar isso aqui pra Silésia. E vamos fazer nosso tratado de paz. Dá isso aqui. Me dê grana. Warrior Parade. Transfer to Trade Power. O que mais? O que mais dá pra fazer? Anular tratados? Não. Eu não acho que eu... And Driver. And Driver é interessante. And Driver é comigo. Não, comigo não. Comigo não é legal. Deixa eu ver se você tem alguma aliança que eu quero quebrar, né? Você tem comilão, manto e palatinete. Ah, comilão. Comilão não é legal. É uma aliança nem embaixo. Na verdade, quer saber? Fica com isso aí. Vamos só formar Prestígio mesmo. Cancela a sua coisa aqui. E é isso. E... De Revocore aqui. E é isso. 9.7 Prestígio. 535 Ducatos. Opa, esqueci disso aqui. Não, não, não. Pera aí. Não, não, não. Vamos lá de novo. Grana. Repare-se. Transcriptive Power. Esse lugar. E... Isso aqui. Pronto. Perfeito. Tchau, tchau. Maravilha. Passar bem. Eu tenho que ir lá lidar com aquele negócio lá em cima. Já, já nós vamos lá. Hello, hello. Seja bem-vindo, Irineu. Muito obrigado pelo follow, meu querido. Galera, eu tô ao vivo aqui no Twitch, tá? Quem não sabe o que eu tô falando aqui. Do nada assim. Eu tô ouvindo no Twitch. Cara, a Bohemia vai sofrer muito agora. De verdade. Você é católico, né? That's not good. Você deveria se converter, hein? Fica a dica. Um cara morreu. O cara do Improvilations. Vamos pegar outro aqui. Perfeito. Também que eu tenho outro. Já preparado. Eu posso fazer mais um exército que o cara matou o meu lá. Não foi legal. Não posso fazer cliques nenhum. Vamos lá, galera. Gastar mais um pouquinho. Quer saber? Não. Eu vou gastar... Manpower agora. Chega de gastar Arme Profissionalism. Nós precisamos de Arme Profissionalism. Então, que tipo de super soldados nós teremos? Certo? Ela tá fazendo aquela zoeira ali. Depois a gente vai lá cuidar daquilo lá. Acho que poderia cair, né? Me ajudaria infinito. Galera, vocês sabiam de uma coisa? Vocês sabiam que revolta, tá? Revolta no Europa Primeiro de Salles 4, eles não recuperam Manpower? Tá? Então, se você ir batendo na revolta, ela não vai recuperar Manpower. Tem isso. Se você fizer estragos nos regimentos. O suficiente. Preciso converter lugares, né? Com certeza. Converter aqui. E vamos pegar grana, prestígio, reparations. Eu deveria pegar transferência de power? Talvez. Mas eu acho que eu prefiro prestígio aqui. Acho que tá ok. Perfeito. Tem que passar bem. Eu vou fazer mais uma guerra por dinheiro. Acontece a guerra aqui, hein? Você tá ganhando. Agora esse cara aqui de baixo vem. Sério? Você tá longe. Por que você vem? Menos... Dá pra eu envolver a Áustria, galera. Dá pra eu envolver a Áustria nessa guerra aqui. Eu acho que it's time. Uau! Dá pra eu envolver a Áustria. Vamos lá cuidar dos nossos problemas. Nós vamos declarar a guerra right away. Em Máscara. Tá? Tenho 654 do Katos. Pra eu pagar a sua dívida, é quanto? 771. Se eu fizer isso aqui, 137 vai dar certo. Então... Vamos pagar isso aqui. Vamos pagar isso aqui. Pum. Perfeito. Vamos pagar a dívida da Polônia. Pum. Oh, crap. Não, deu certo. Deu certo. Pum. Nossa Senhora. Vem, Máscara. It's time. The time has come. Meu Deus do céu. Provelations. Royal Marriage. Faça tudo. Socorro. Time has come, galera. Time has come. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Pera aí, cadê o... Preciso de 100% de Religião Unit. Pô, eu tinha isso em algum momento da vida. Que coisa mais linda, galera. Eu posso colocar mais outra? Aqui, posso. Moral of Arms, cadê? Nossa Senhora. Vem, Máscara. Vai ser lindo isso. Vai ser lindo. Ah, você. Como é que você tá aí? Você tá bem? Tá bem, né? Provelace com você. Prevéria, Revolta, Aniversário. Ou você veja de Aniversário? Né? Um dos dois. Tem uma série de Oralho de Versalhes 4 que você explica tudo? Tem, meu querido. Tem algumas séries que eu tento fazer isso. Por que você não veio? Vem, caramba. Esses caras aqui vão cumprir. Vão pegar aquilo ali. Sabe o que eu falei? Que eles não recuperam exércitos, né? Eles estão recuperando aqui. Antigamente não recuperava, galera. Eu juro. Agora eles resolveram me trollar. Obviamente, né? Obviamente o cara conseguiu fazer Seed aqui. Gerson, sem. Velho, qual que é o problema desse jogo, sério? Às vezes eu acho que ele tá aqui só pra me trollar. De verdade. Fala assim, o jogo tirou pra me trollar. Alguém me declarou como novo rival? Tipo, nunca ouvi falar do lugar lá que me declarou como rival. Mas o cara me declarou. Quem foi? A França? É isso, França. Tamo junto, minha querida. Sua linda. Fala sério. Nós estamos subindo aqui, né? Por isso é strong. Como é que eu tô isso aqui? Tô no meu limite. Perfeito. Tô perdendo grana por algum motivo. Ah, é porque eu estou... Estou recuperando esses caras. Agora vai vir uma série de... Caraca, vamos lá, mano. Passar esses caras pra cá. Recuperar isso aqui. Nós vamos declarar nossa guerra em Muscov. Que por acaso terminou a guerra dela do outro lado, né? Isso é ruim. E pegou Tec-9. Entra esse tempo. Eu acho que primeiro eu deveria tirar esses caras da guerra. Acho que eu devia... Talvez não. Talvez sim, né? Talvez sim, na verdade. Pegar batalhas... Que sejam vantajosas. Não é? Vamos fazer isso. É isso que já foi. Prussia is strong. Onde você tá indo, Smolensk? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, Smolensk? O que você tá fazendo? Ah, mais disciplina. Meu Deus do céu. Coisa linda. Ah, vou pegar a ideia. Você, Leader Siege. Holy cow. Meu Deus do céu. Isso é muito bom. Vamos rolar um general. Não, não dá ainda. Ah, preciso rolar um general. Tem que cuidar que ela forma a Rússia. Não forma não. Tá em Tec-9 ainda. Tec-7 ainda de iniciativa. Tá de boa. Tá, agora... Agora é o ponto, galera. Se eu declarar essa guerra aqui, a Áustria não vem. Tá? Mas se eu vier aqui na Áustria e falar o seguinte... Ô, Áustria. É o seguinte. Que tal você se preparar pra guerra aí? Sempre é bom estar preparado pra guerra. Pera, o que... Ah, aquilo ali é Riazã. É isso, Rússia? É disso que nós estamos falando. O problema é que se eu dividir meu exército assim, ele não vai me pegar. Isso aqui é um Forrest nível 2. Preciso de 6 regimentos lá. Eu peguei empréstimo? Eu peguei, né? Ei! Oh, crap. Eu contei errado. É 20. That's not good. Mais 3. Tá dando 15. Dali é pra pegar mais 5. Dali é 40. Mais Distant War. Ainda não deixaria ele vir. Você, se eu pagar aquilo ali, 40, você viria. Se eu pagar seu débito. 352. Mas eu não posso pagar seu débito. Posso? Na verdade, eu posso. É muito caro. Mas ele viria. Tec 10, tec 10, tec 10. Agora, vale a pena eu pagar o débito desse cara pra declarar essa guerra e a Hungria vir? Acho que vale, né? Porque eu vou recuperar toda a minha grana ali. Vou pegar. Tem esse pequeno detalhe. Você é Great Power. Eu não tô acostumado com a Hungria ser Great Power. Whatever. Ok. Whatever. A Áustria não vai vir. É isso. Eu gastei 10 pontos de coisa lá à toa. Mas nós vamos com o Reconquest. E é isso. Let's go, baby. Estão prontos, galera? Vai ser o segundo episódio daquela série pra iniciar de Hearts of Iron 4. Meu querido, vai sair em breve, tá? Vai sair bem em breve, na verdade. Eu já até coloquei elas na minha lista aqui. Let's go, baby. Let's go. Você, seja suporte. Você, seja suporte. Você, Seas Mode. Let's go. Então, em que dia? Primeiro de novembro. Perfeito. Vocês, contem aqui comigo. Vamos lá fazer Seas nesse lugar. Eu deveria ter vindo pra Nova Gorada. Porque quase certeza que o exército de Moscou tá aqui. Quase certeza. Então, I don't know. Isso aqui pode ser bem perigoso. Eu vou colocar isso aqui como objetivo de... Sabe que Smolensk chega lá? Sabe que Smolensk chega lá? Smolensk pega aquilo lá. E isso aqui como objetivo da Polônia. Polônia pega isso aqui. Pronto. É isso. Let's go, baby. Com a certeza que o exército de Moscou tá aqui. De Moscou tá aqui. Ah, não tá não. Boa. Então, um forte garantido. Isso é bom. Ah, não. Não mata aí em cima, não. Vamos pra lá correndo. Não. Ah, ah. Ah, ah. 50 power ou 50 pós-registrativos? 50 power, tanto faz. Oh, crap. Ok. Agora é essa a questão. Quantos regimentos defendendo aqui? 200. Ok. E aí, Moscou? Tudo bem? Miss Kvy. How you doing, bro? Polônia. Segura isso aqui pra mim. 28 de 29 regimentos. Ah, alguém tem que pegar isso aqui. Tô em guerra com esses caras todos. Pequena desvantagem. Na verdade, não. Eu tô com uma puta vantagem numérica aqui. It's time, galera. It's time. It's time. Deixa eu... Colocar meus diplomatas. Eu quero um com os subjects. E o outro eu quero com... Cadê? Outragem. É isso. Outbreak disease. Eu preciso de mais canhões. Uau, tô perdendo o uso do Kato nessa brincadeira. Deixa eu fazer... Vamos lá. Vamos lá, galera. Duas coisas. Primeiro, fazer o Razor Text. Pagar um pouco menos aqui. Segundo, eu vou rolar um general. E esse aqui vai ser o senhor... Deixa eu ver. Esse aqui vai ser o senhor... Leonardo 26101. É isso. Ops. Leonardo 26101. Pronto. É isso. Pum. Holy cow! É isso que é general, galera. Tacando a Rússia no inverno. Meu amigo. Aqui nós atacamos ela em qualquer lugar. Vocês não estão entendendo. Estamos levando o soro. Eu estou sendo solidário aqui com a Rússia agora. Nesse momento. Estou levando o soro do soldado aqui para eles. Polónio, segura isso aqui, por favor. Polónio, vai pegar aquilo ali. Ele é importante para a gente. Vamos trocar meu líder aqui também. Vamos trocar meu líder aqui também. Meu Deus. Vamos ver se você tem exército suficiente para me aguentar aqui. Acho que não tem, não. Você está descendo para cá. Esse cara está vindo. Você está indo para onde? Polónio de julho. Eu preciso que você trave. Eu preciso que esse cara trave a... A andada dele. Ele travou. Perfeito. Não caia. É, boa. Ele está vindo. Uou. Meu Deus. Eles foram massacrados aqui. Vocês viram isso? Eles foram totalmente massacrados aqui. Deus do céu. Vamos perder? Vamos perder. Não. Isso não é bom. Você chega em que dia? 2 de setembro. A gente não vai aguentar. Que pena. Você vai se suicidar agora? Vai, né? Ok. Significa levantar mercenários. Ah, que porcaria. Vou gastar todo o manpower. É, eu vou ter que levantar mercenários aqui. Fixo consolidente. Vamos levantar mercenários. 1, 2, 3, 4. Porque... É, não. Tem mais de 4 mercenários. 1, 2, 3, 4. Nunca disse que essa guerra ia ser barata, galera. Olha os meus navios. Escondidos estão, né? Porque esses caras aqui, ó. Eu vou ter que deletar eles. Porque eu não quero torrar meu manpower. Porque eu quero manter meu manpower. Para os meus... Para os meus rifles, tá? Então, por isso que eu não consigo segurar aquilo lá. Mais 4 caras vindo. Ok. Fora que alguns mercenários aqui provavelmente vão desertar. Perfeito. Deixa eu tirar esse cara aqui da guerra primeiro. Deixa esses caras brincando aí. Não tem problema. Vamos tirar primeiramente esse cara da guerra. E depois a gente... Vai contra a música. Aqui embaixo, se eu não pegou o protótipo. De alguma forma. Movimentar esses caras. Fazer seed aqui. Pegar uma grana, etc. Eu queria muito habilitar isso aqui. Esse forte aqui, ele vai me ajudar demais, ó. Inclusive, eu deveria ter habilitado aqui o local defensiveness nele. Pronto. E assim, esse cara aqui demora 37 dias para fazer seed ali. Eu estou demorando num total de 19 dias. Um pouco melhor, né? Um pouco mais rápido. Silêncio, onde você está indo? Só para entender o que você está fazendo. Sim, você está como suporte e você não está comigo. Tipo, faz sentido. Sei lá. Esse exército polonês aqui está... Com problemas. Por favor, Polônia. Quando você pegar o forte, não passe para mim, tá? É você que controla isso aí. Se vira. Ok. Isso aqui já foi. Deixa eu reunir esses exércitos aqui. E deixa eu fazer tratado de passo separado. Obviamente, o Mosca me pegou fazendo coisa com ele. Obviamente. Deixa eu chamar esse cara de volta. Vou fazer um tratado de passo separado, ok? Mangais. Ok? Ok? Pronto. Vou pegar esses caras aqui. Posso dar call to arms para quem? Hello there, Hungria. Não, não vou fazer call to arms, não. Porque eu quero toda a grana de Mosca aqui agora. Ei, você. Me dê grana. Me dê... Reparations. E agora, deixa eu ver o que que eu quero de você. E o que que faz parte de qual estado aqui? Vocês dois fazem parte desse estado. E esses três aqui fazem parte desse estado. Então, é tudo de Smolensk isso aqui, né? Eu vou... Vou pegar esses dois aqui, eu acho. Você não quer se entregar? Sério? Seu exército é esse aqui não, né? Seu exército está ali embaixo. Por quanto você não quer se entregar? Por pouco. Então, tira um pouco de grana. Pronto. Vou dar essas duas coisas aí. É isso. Tchau. Obrigado. Passar bem. Vou pegar esses... Moscavi aqui. Hello there, Moscavi. E aqui a gente dá um oi. Onde que você está? Ficou solidente. Pronto, você está aí. Você é... Lá embaixo, né? Não quero nem perder tempo com você, não. Vamos refazer as Seeds aqui. Pouquinho de atrito. Tudo bem. Mas é só, na verdade. Galera, vocês repararam, né? Que por enquanto é só Stack Wipe, né? Ou vocês não repararam isso ainda? Vocês repararam que por enquanto é só Stack Wipe, né? Eu estou vacilando aqui. Quanto tempo de Seeds você está? 25 dias. E eu? 22. Bem próximo. Quero fazer Spy Network em você de volta. Provavelmente esse cara tem Spy Network em mim. Alto até. Reuni esses caras aqui. O que é isso? Menosquédio de... Church Power. Mais um de Missionary Strength. Tô lendo os óbitos do Tui Fate. Ou ganhar a lealdade. Tô lendo os óbitos do Tui Fate é bom. Tô lendo os óbitos do Tui Fate. Perder Manpower? Por que não? Eu acho que faz muito sentido, na verdade. A gente já olha isso aí. Parece bom, mas pode ser bem ruim. Na Call of Us, você vai ganhar 10 de influência. É, na verdade é bom. Seja que já foi. Deixa eu passar ela pra Polônia. Polônia e vamos segurar a Sage agora na capital. Polônia, é... Você não precisa disso aqui, tá? Vai fazer o que você quiser. Não, não, não vem pra cá não. Você vai fazer eu sofrer a treta. Ô, filha da mãe. Quer saber? Fica aqui sim, vai. Vamos ver se ela vai voltar não. Não voltou não. Vou tirar esses exércitos aqui de perto. Vocês conseguem vir pra cá? Conseguem, né? Vou tirar esses exércitos aqui de perto. Porque a chance desse cara Querer Matar esses exércitos aqui é grande. Tem 20k de... Polônia, não vá pra longe, sabe? Tem 20k de exércitos de muskave ali. Provavelmente eles estão vindo pra cima de mim. Até porque aquele... Aquele forte ali em cima já era, né? Vai pegar aquele lá em cima então, vai. That's not good. Como eu disse, né? Isso aqui é um problema. Um líder meu morreu. Obviamente o cara que me dá disciplina. Mas eu tenho um cara do Moral of Arms aqui, Então isso tá tranquilo. O bom é, mas que eu vi com esse monte de exércitos ao meu redor E o cara não vem pra cima. O cara tá desfazendo todas as exércitos que eu fiz. E a guerra foi pelo que mesmo? Briank, que é... Isso aqui embaixo. E minha exércita não cai, né? Finalmente. Eu só vi uma coisa aqui. Deixa eu voltar esse cara de Lubeck. Não possível tratar de paz. Quanto de grana eu pego de você? Holy cow! Eu muito quero isso aqui. O Reparations. E eu vou querer Nova Goroda. Nossa, eu muito quero isso aqui. Eu muito quero isso aqui. E obviamente eu vou querer esses dois lugares aqui também, Que são Quora e Seu. É isso. Vamos conseguir? Não sei. Vamos tentar? Vamos. Com certeza. Deixa eu ver a movimentação desse cara. Os caras estão presos. O que é isso? O que tá rolando? Tá defendendo o Wargo? É isso? É isso. O Aquino Tigres vem em algum vídeo. Isso é muito raro. Dá pra chamar seu aliado. Eu sei. Eu só não quero. Vamos ver se ele vai se movimentar aqui. Deveria estar fazendo Siege no outro forte. Agora eu acho que eu preciso Derrubar alguns exércitos deles. Ai, meu Manpower. Como é que eu tô de profissionalismo? 32 ainda. Tá bom. Carpet Siege sempre. Isso aqui é Farmlands. Não vale a pena brigar ali. Ok, eles pegaram. Vou pegar o Wargo agora. Eles vão continuar ficando nesse trio aqui. Tá até engraçado. Tem que esperar eles se espalharem. A Polônia tá pegando uns caras separados ali. Boa. Peguei o Wargo. E é isso. Galera, eu vou encerrar, tá? Eu vou continuar no próximo episódio. Eu tenho que aproveitar da movimentação errada desses caras pegar eles separados pra conseguir derrubar eles, tá? Infantry Combat Ability. Com certeza. Até porque eu vou habilitar, mas... Olha o soro do super soldado saindo, galera. Olha o soro saindo, tá? Meu nome é o Akamais. Que um prazer ver vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.